O Dia do Índio O Dia da Luta por dias melhores enquanto brasileiros, enquanto nação brasileira Conte conosco, conte com cada um integrante da CESAI Conte comigo, temos lutado a cada dia Não é fácil, essa não é uma atribuição qualquer Essa é uma atribuição que requer amor pelo que faz Que requer compromisso, que requer esperança, que requer paciência Mas estamos aqui lutando Eu tenho certeza de que a gente está vencendo, de que a gente está promovendo dias melhores Muito obrigado, parabéns a todos vocês Contem conosco, um grande abraço